Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um mapa novo aqui no StumbleGuys Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo Então bora lá pro vídeo Bom gente, vocês estão vendo essa imagem aqui que o StumbleGuys liberou Que é uma imagem de um novo mapa, Lavaland Olha que da hora, esses blocos parece que eles vão, eu não sei como que vai funcionar esse mapa A gente só vai descobrir quando atualizar o StumbleGuys e quando atualizar eu vou gravar aqui pra vocês Olha que da hora gente, esse mapa, tem uns personagens aí e tem até um tubarão ali ó Um esqueleto de tubarão ali, você é louco mano? Aí aqui ó, eita calma aí Ei meu Deus, e aqui mano, tá aparecendo aqui, Lavaland E olha que da hora, eu não sei muito como que vai funcionar isso aqui Mas ó, parece que esses blocos eles vão ficar abaixando E aí vocês tem que ficar desviando dos blocos que vão abaixar Eu acho que é isso que vai funcionar, pelo que eu fiquei sabendo O que que vocês acharam desse mapa hein gente? Eu gostei bastante Eu não tenho certeza se isso que eu falei vai ser a função desse mapa Eu não tenho muita certeza, mas pelo que eu fiquei sabendo acho que é isso Bom gente, esse aqui é o vídeo, eu só mostrei mesmo o mapa Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de sair desse vídeo Seja de deixar seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações para não perder um vídeo novo E até o próximo vídeo Tchau gente, tchau, fui